O modelo de integradoras é adotado por 51% dos produtores de suínos no Paraná, mas também há quase mil produtores que atuam de forma independente. Outros 26% são ligados a cooperativas, enquanto os restantes 23% são suinocultores independentes. No Paraná, existem três formas dos produtores acessarem o mercado de suínos. Por integradoras, que é quando uma empresa fornece os insumos, fornece a ciência técnica, compra a produção. Por cooperativas, de forma muito semelhante às integradoras, ou de maneira independente, que é quando o produtor toma as próprias decisões, mas também está mais sujeito a flutuações de mercado. Em números, conforme o boletim do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e os dados compilados pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, 2.105 produtores de suínos acessam o mercado por meio de integradoras. Outros 1.078 estão em cooperativas e os restantes 969 são independentes. A integração é o modelo mais frequente no Paraná, totalizando 97 municípios. Quando analisamos a distribuição dessas granjas dentro do Estado, observamos que tanto as granjas integradas como cooperadas estão mais concentradas em algumas regiões do Estado, que seriam as regiões oeste, sudoeste, sudeste e centro-oriental do Paraná. Já as granjas independentes de suínos, elas estão mais distribuídas no Estado, estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em algumas regiões. A suínocultura independente é a única forma de comercialização e produção comercial de suínos. Essa produção de suínos é destinada principalmente para abatedouros de inspeção municipal e estadual, que abastecem o mercado interno. Toledo lidera o sistema com 405 produtores, seguido por Nova Santa Rosa, com 135. As mesmas regiões concentram os cooperados, presentes em 68 cidades. Novamente, Toledo está à frente, com 175 estabelecimentos, vindo a seguir Marechal Cândido Rondon, com 135. Os produtores independentes estão mais dispersos pelo Estado, com destaque para os municípios de Marechal Cândido Rondon, com 43, Mangueirinha, com 33 e Toledo, com 31. Em algumas regiões do Paraná, como Norte e Norte Pioneiro, a suinocultura independente é praticante a única forma de produção comercial de suínos e se destinam, sobretudo, a abatedouros com inspeção estadual e municipal.